Esse é o novíssimo Zyker X, um dos carros mais divertidos do momento. Sabe por quê? Você vai querer fazer isso com absoluta certeza. Ele tem alto-falantes externos que reproduzem o som fora do carro, dá só uma olhada. Muito legal! Já comenta qual a música que você usaria para tocar no Zyker na sua casa, né? Qual? Eu já vou dar um pitaco. Sexual Reeling, Marvin Gaye. Top! Diferente de tudo que você já viu. Agora, antes que você ache caro, que não vai caber no seu bolso, deixa eu te dar só uma pitada. Talvez um spoiler. Não é caro, tá? Você vai ver. E tem 428 cavalos. Eu arriscaria aqui... Vamos colocar uma faixa aqui? Um patamar BMW 320, talvez? O que você acha? Top, né? Com 428 cavalos, com 0 a 100 de 4 segundos nessa casa? Uau! Agora, não só toca música. Você sabe o que ele faz externamente? Dá só uma olhada. Pensa num carro divertido. Você vai poder reproduzir externamente sons como... O do gatinho. O do cavalo. O carro esportivo. A bicicleta. E o trator. Top! E o mais legal é que há um cancelamento de ruído aqui. Você não ouve pelos alto-falantes e também pela espessura da janela do carro, que é incrível. Daqui a pouco eu te mostro. E você também pode falar com as pessoas lá fora, através desse botão. E você pode também usar frases prontas, como... Obrigado por dar caminho. Pedestre primeiro. Imagina que legal você, no sinal ou na faixa de pedestres, e apertar pedestre primeiro. Top, né? E o interior tem uma opção de iluminação, que pode ser amarela. E se você não gostar, quiser o branco, também pode ser branco. Você nunca imaginou isso ser possível, né? E aqui você tem o controle de toda a iluminação, que abrange a extensão do painel e também os tweeters. Que também muda de cor. Olha que interessante. A gente está aqui no vermelho. Podemos ir por lilás. Azul, a palheta de cores que você quiser. Inclusive, o verde, que remete à cor original externa do veículo. E repara nas portas. Tem a inscrição, como se fosse uma cidade. E ela é iluminada, através do couro perfurado, que também está disponível nas portas traseiras. Criando esse visual incrível. E quando você muda a cor, olha... Muito interessante, né? Parece ser uma cidade. Ah! E o volante também é especial. Eu tenho um display no painel, que quando eu regulo o volante, ele também acompanha. E ele fica muito encaixado nesse vão do volante, para que você possa ver todas as informações, sem ter que driblar com o movimento do pescoço, para ver todas as funções. Top, né? E o volante, ele vai bem para trás. Para você que gosta de dirigir lá atrás, esse é um carro bem legal. O volante tem dois raios. E aqui, olha, eu tenho essa posição de sentar. Bem legal, gostoso. E o volante também foi pensado, para quem gosta de manter sempre limpo. A parte de contato das mãos tem o couro preto, enquanto a parte interna, clara. E o acabamento é impecável. Aqui eu tenho um redact display, que está desativado nesse momento. E uma coisa muito interessante da gente abordar, é que na hora que eu precisei descer o carro da ladeira, e tinha carros próximos, ele agiu como um Volvo. E eu tive um Volvo XC40 P8, que é o modelo 4x4. Ele diminuiu a performance do acelerador, tipo restringindo para que eu não batesse. Isso é fantástico. Coisa de carro premium, extremamente preocupado com segurança. Hora de vazar o nosso câmera, porque o carro tem câmera. O carro tem uma câmera aqui, para você fazer chamada de vídeo. E para os mais preocupados com a selfie, dá só uma olhada. Luz branca, olha como é que eu estou aqui. E luz amarela. Fala sério, né? Até nisso, eles se preocuparam. Impecável. Aqui eu tenho um console, que eu tenho um carregamento por indução aqui, e um acolchoado para fixar o celular lá dentro. Mais um porta-objetos. Eu tenho ventilação dos bancos também. E aqui eu tenho esse movimento que é incrível. E eu posso colocar o porta-copos à frente ou mais para trás. Aqui você pode regular o ângulo de abertura do porta-mala, para que ele não bata no teto da garagem. Top, né? A trava infantil também pode ser acionada por aqui. E você tem outras funções, como as funções de show de luzes. Você pode dar um show de luzes. Aqui tem disponível, né? O ambiente Cannon Rock e o Ending March. A marcha nupcial, Fé. A marcha do amor. Que isso, hein? Alto-falante externo. Ele pode tocar lá fora. Bem legal, né? É um modo de apresentação do carro. Coisa de Tesla. Mas que eles trouxeram para a Zicker. E aqui eu tenho o carro. Eu posso fechar os retrovisores. Abrir a mala e muito mais. Eu tenho também aqui a visão 3D. E quando eu toco no carrinho, eu tenho acesso à iluminação interior, mudando as cores internas do carro. Vou deixar verde a cor externa do carro. Para combinar, né? E eu posso escolher as funções do farol de neblina, do farol do veículo, tudo também pela tela. E aqui, se você achar muito extravagante, você também pode desligar. Prefere ligada ou desligada? Já comenta aí. E você também pode estacionar ele sozinho. E também sair da vaga. Top, né? É possível ver o carro também com a distância do obstáculo. E também deixar ele transparente, como você vê aqui. E criar também uma visão 3D transparente do veículo. Top, né? Só para o efeito de comparação de autonomia, a gente está com 21%. 88 quilômetros. Vamos multiplicar por 5? Vamos arredondar 90 vezes 5? Top, né? Uma autonomia bem legal para um carro como esse, né? De 428 cavalos. Não está bom? A porta é aberta através desse botão. E se por um acaso falhar, estiver sem bateria, você tem a opção mecânica. E nada de chave. Isso aqui você tem cartão e aplicativo no celular. Então, se eu quiser sair, é só você sacar o cartão black e fazer assim. Ele vai trancar o carro e a maçaneta. Dá só uma olhada que vale replay. A maçaneta, ela fica no patamar da lataria. Então, dessa forma, ela não cria uma resistência do ar. Ela sai e quando eu quero abrir o carro, ela entra. Para que você possa encaixar a sua mão e abrir. A mesma coisa no banco traseiro. Eu tenho 1,82m. E lá na frente, está na minha confortável posição de dirigir. Vamos ver como é que eu me comporto aqui atrás? Eu até fiz um grau maior de complexidade. Eu reclinei um pouco. Eu tenho um palmo em relação ao banco dianteiro que está regulado para mim. E uma coisa interessante para a gente falar, não é nada claustrofóbico aqui. O carro é muito espaçoso. Muito espaçoso de verdade. Repara aqui que ele tem esse desenho para se tornar uma peça de design. E o banco realmente é incrível. Tem um efeito muito legal. E a visão de quem senta aqui atrás é essa daqui. Incrível, né? O teto solar também soberbo. E o espaço para quem senta aqui atrás, com a cabeça, é muito. É muito amplo. E o banco é muito gostoso. Tem uma inclinação aqui muito favorável a uma viagem longa. O carro é fabuloso. Sabe aquele carro para quem não quer um carro muito grande, quer um carro fácil de cidade e que também não quer um carro que não seja espaçoso? E, aliás, um carro super veloz. 428 cavalos. Fala sério, né? Na casa dos 4 segundos, 0 a 100. E é bom lembrar que você tem um som de primeira. Alto-falante da Yamaha, tornando o sistema de áudio uma experiência inigualável. Eu tenho alcântara no teto inteiro e um porta-óculos bem estilizado, com o nome Zicker. Eu não sei como você chama isso aqui. Depois você comenta no vídeo. Top, né? O puxador é top. E para quem usa terno no cotidiano, ele tem aqui um porta-cabide bem legal também. E também tem um porta-bolsa para as mulheres. Aqui e no painel. E por que o USB-C? Porque ele carrega muito mais rápido o seu celular. O motor dianteiro fica próximo ao eixo do carro, bem rebaixado. O motor traseiro também. E no meio do carro, a bateria. Um peso para deixar ele com a mesma distribuição de peso na dianteira, no meio e na traseira. Tornando o centro de gravidade baixo, fazendo com que esse carro seja em curva. Impressionante. E a mala também ficou bem legal. Nada disso. Não é aqui o botão. O botão fica iluminado na segunda letra E. Pronto. Ah, nós limitamos aqui. E isso pode ser feito na central multimídia. Você pode limitar para que ele não bata no teto da sua garagem se for uma garagem baixa. A mala tem dois estágios. Esse que vocês estão vendo e aqui abaixo. Mais espaço para o carregador e aqui para pequenos objetos. Impressionante. E nessa cor mesmo, que foi uma das minhas favoritas. É uma proposta que deve ser muito em conta, talvez na casa de uma BMW 320, por exemplo, com muito a oferecer em tecnologia. Um pacote muito especial. E eu acho que a marca vai fazer muito sucesso se bem comunicada. Um carro que precisa de outros atributos, como toda marca nova que está entrando no mercado, a gente precisa entender e transmitir para vocês. Durabilidade, preço de peças e muito mais. Mas que surpreendeu absolutamente a mim e eu acho que a todos que assistiram o vídeo é notório. E aí? Você ficaria com os atuais carros premium? ou se for na casa de um preço de uma BMW 320, você levaria um carro de 428 cavalos, 4x4, com 0 a 100 na casa dos 4 segundos, com IPVA em muitos locais do Brasil de zero a benefícios como 0,5? Ou você levaria um carro convencional, sendo que a Zik é da Geli e a Geli é dona da Volvo. E tudo que um Volvo tem de aparato de segurança, a Zik também tem. O que você faria? E aí? 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 Obrigado.